o velho eu falei do negócio dele aí não tem necessidade velho vamos lá velho eu acho que é bronca em cara e aí ele não quer aparecer eu liguei de vídeo aqui ó ele ligou aqui velho vamos lá o vilela na boa velho eu tô assistindo o seu podcast aí com o diguinho e você tá me ouvindo aí cara tô tô ouvindo o velho o diguinho tá com um terno que é do sbt mano ele não tem o direito de usar esse terno para em outros lugares ele ainda falou olha que terno bonito olha minha roupa e tal não esse terno que ele tá usando é do sbt velho ele não pode pegar esse terno e em outros lugar com esse terno porque esse terno é para ele usar só no programa ele tá velho eu atrapalhei você que você foi lá no carioca e no bola eu fiquei te ligando para se ferrar velho mas eu fui com a minha roupa filha da puta é você você me respeita animal você me respeita você vai tá fudido você tá você velho você tá me constrangendo aqui é o danilo é o momento dele cara deixa ele brilhar velho vai brilhar com a roupa dele eu vou tô tirando o print da tela e tô mandando lá falou beleza beleza filha a covarde filha da puta velho ele desligou desligou cara mano é porque eu tô com o terno do sbt terno do sbt mas a camisa e a gravata é minha a camisa e a gravata é minha velho olha que sujeito covarde 30% só é do sbt bicho olha a covardia do sujeito olha o que ele anda fazendo no programa cara ele leva um pizzaiolo ele fala é o maior pizzaiolo do mundo só para comer e depois ele ficou o ano inteiro indo nessa pizzaria comer você sabe quanto custa um comercial testemunhal 180 mil 200 mil e ele leva esses caras para comer para trocar por comida e isso é muito mais grave então eu vou lá no departamento comercial também e vou falar que você tá levando gente para a cara denúncia denúncia vai para mostrar comida só para comer de graça ele levou esse tal de gente o sbt o o silvio nem sabe dessas paradas cara esse betão bom bife aí sim eu vi ele falando não velho o cara ele ele filmou porque o danilo ele foi lá levou comer o churrasco ele fica um dia sem comer só para comer aí comi igual um porco e cara o cara deu uma bolsa que tem mil reais de carne para ele ah isso que é presente eu pedi a bolsa para o cara também o cara me ameaçou o cara pegou 12 açougueiro me mostrou a faca no vídeo cara é o betão o betão bom bife que foi já foi depois que foi lá no de noite foi um monte de podcast aí já também virou virou maria podcast eu quebrar esse cara também velho vai se foder velho sim será nem vou olhar o celular renovaram já ser o seu contrato não cara aí outra coisa em novembro a gestora do programa que controla o financeiro fala assim ó estamos mandando um contrato aí na o motoboy né o motoboy não motorista do sbt tá indo levar o contrato para você assinar foi nossa bens a deus né graças a deus é um tempo de trabalho a mais novembro do ano passado novembro do ano passado cara a gente tá em julho desse ano esse sujeito não chegou até hoje saiu novembro não chegou até agora ele saiu de lá no início de novembro até hoje esse contrato não chegou na minha mão passando em várias casas então eu tô perguntando pro danilo já um bom tempo e o contrato ah velho isso aí é detalhe ah velho eu não sei vamos ver então esse vamos ver me preocupa né